Música Que me faz sentir tesão Sinto seu jeito gostoso Que me faz sentir feliz Sinto o seu corpo ardente Dançando short Amor Beijo seu sorriso lindo Seu jeito de amar Oh, oh, oh Beijo seu olhar tão lindo Que me faz sentir amor, amor Oh, 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 oh Beijo sua boca sexy Que me faz sentir muito tesão Sinto seu jeito gostoso Que me faz sentir feliz Sinto o seu corpo ardente Sinto o seu corpo ardente Dançando short Amor, amor Vejo seu sorriso lindo Seu jeito de amar Oh, oh, oh Oh, 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 oh E aí Olha, três e eu Vamos Vamos Valeu Obrigado.